Um dos destinos de praia mais tradicionais aqui do México, hoje o 3 em 3 está em Puerto Vallarta. Puerto Vallarta é um outro lado do México. Banhada pelo Oceano Pacífico, essa cidade se encaixa perfeitamente nos planos de quem quer se divertir. Desde os anos 60, Vallarta, como é conhecida pelos locais, encanta os visitantes com suas praias secretas, excepcional gastronomia e a alma latina, claro. Bom, rapaziada, esse aqui é o catamarã que vai me levar agora para assistir o Ritmos de la Noche. Tem uma hora de viagem até o lugar onde acontece esse jantar, parece ser um... acho que alguma coisa, uma mistura de espetáculo com jantar, alguma coisa assim. Essas coisas. E promete ser bonito. Vamos ver. A estrutura de Puerto Vallarta é facílima de ser entendida e explorada. Ao sul, por exemplo, onde estão as melhores praias, fica Las Caletas, uma metida cenário de filme com pórtico iluminado por tochas e redes de revistas de decoração entrelaçadas pelas palmeiras. É ali que acontece o Ritmos de la Noche, uma experiência que começa com um jantar à luz de velas e termina com um espetáculo circense conceituado na história do México e os seus antepassados. Eu sei que sou bem como coisa de turistão, mas a verdade é que é lindo. Tem som, luzes, fogos, dança, acrobacia. Pena que não podia tirar foto pra mostrar. Mas pode confiar, é tudo encantador nessa produção que podia estar perfeitamente num parque da Disney, por exemplo. Olha só, esse daqui é o Muyele Opequimar. É daqui que vai sair o barco da Wildlife Connection, que vai levar a gente pra nadar com golfinhos. E, cara, o trabalho dos caras é genial, assim, porque o golfinho não tá em cativeiro, não tá sendo alimentado artificialmente. É a gente que vai até eles, eles tão no meio, tão no alto mar mesmo. A gente tem que ir lá, se virar, se adaptar à vida deles. O grupo é pequeno, a gente vai em seis pessoas, os grupos máximos são em doze. Vamos ver como é que é. Nessa aqui, a Laura Kassab teve que me ajudar a fazer a imagem dos golfinhos, porque não é fácil. Só pra repetir, eles tão em liberdade. Como é bom dizer isso, nada de cativeiro, piscina. A gente tem que se lembrar que apesar de ser muito amigável, inteligente e tudo, o golfinho é um animal selvagem e tem que viver em liberdade. E esse que é o grande diferencial da World Life Connection. Eles levam a gente mar adentro, até achar a golfinha que esteja afim, que esteja com vontade de brincar e se zipu. É uma missão que exige bastante paciência, leva tempo, mas quando eles vão com a nossa cara e ficam ali... Bom, dá uma olhada aí no que acontece. Bom, dá uma olhada aí no que acontece. Praia não é lugar de ficar com a agenda lotada 24 horas por dia, né? Então, chega de passeiozinho, de atividade. Hoje a gente tá aqui no Casita Maraicas, só pra relaxar, ficar de boa. Só olhando pro Pacífico. Enquanto no lado caribenho os adolescentes curtem a vida como se não houvesse amanhã, a melhor parte aqui de Porto Vallarta são as manhãs. Tá certo que entre um mergulho e outro, pelas praias, a vida noturna é sempre regada muita margarita nos bares de Escolabões lá do centro. Mas aqui no Casitas Maraicas, a simplicidade e a tranquilidade é que dão o toque mágico. Você pode se hospedar numa das três cabanas super rústicas lá do Sudeste Asiático ou pode só passar o dia mesmo negociando uma taxa pra fazer um day use. É uma delícia que em meio toda a sofisticação que você vai encontrar por Vallarta, você saiba que também pode se refugiar num lugar com tanta natureza. E não significa que você não vai ser mimado. Tem bar, restaurante, rede, mesa de sinuca, prancha pra fazer stand-up paddle, snorkel. Enfim, é excelente pra quem tem multidão fobia e tá procurando aquela praia quase sempre. Porto Vallarta tá lá pra mostrar que quem imagina o Pacífico frio e sem graça tá completamente enganado. Isso que a gente mostrou no vídeo são coisas que você só pode fazer por lá, mas tá longe de ser tudo que você pode fazer por lá. No próximo episódio sobre a região, a gente vai te mostrar o que mais você não pode perder em Vallarta e também como esticar sua viagem até a classuda Riviera Nayarit. Se inscreve no canal pra não perder, diz pra gente o que você tá achando e até o próximo 3 em 3. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.